E o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu as eleições suplementares em Canoinhas. Já vamos ao vivo conversar com a Tabata Porte? Ela tem os detalhes pra gente de o que aconteceu, né Tabata? Boa tarde pra você e bom início de semana. Oi Sabrina, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham. Uma ótima semana pra todo mundo. Olha só, a decisão foi tomada nesta semana pelo Superior Tribunal Eleitoral após um pedido do PSB que ainda não havia registrado nenhum candidato até a data limite. As eleições suplementares estavam marcadas pra acontecer no dia 30 de outubro e acabaram então sendo suspensas. Segundo o partido, a data é a mesma de um possível segundo turno das eleições gerais. O relator do caso que suspendeu as eleições suplementares de Canoinhas levou em conta que a data não estava prevista nem mesmo em portaria do TRE e que a autorização do presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, era necessária. As datas possíveis para o pleito então serão, são no dia 27 de novembro ou no dia 11 de dezembro. As eleições suplementares em Canoinhas, elas são necessárias após a renúncia do ex-prefeito Beto Passos e da extinção do mandato do vice-prefeito Renato Pique. Ambos foram presos em março deste ano pelos crimes de organização criminosa, peculato, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e corrupção em contratos de prestação de serviços na área de educação e infraestrutura. Então está aí essa suspensão do Tribunal Superior Eleitoral em Canoinhas, Sabrina. Está certo, obrigada, Tabata. A gente espera que resolva realmente dentro dessas datas, no prazo, até para um caminhar aí bom para a cidade que os eleitores, os moradores esperam. Tchau.